Foi pra praia esse nove de semana, né? Pô, Matheus, peguei muito sol. Pegou, queimou bastante? Queimei. Defei de fuga falando, né? Não! Como é que tu tá, meu amorzinho? Eu sonhei contigo essa noite, Thalita. O que que você sonhou? Eu sonhei que a gente ia caçar passarinho junto. Ah, é, Mar? Aí na caçada de passarinho, tu matava uma pomba e eu matava um tucano. Sério? Aí quando acabou a caçada, tu ia com a pomba na frente e eu com o tucano atrás. Ah, vai! Tirado, tirado! Tu passa teu Instagram pra mim? Passo, Matheus, mas por quê? Porque minha mãe mandou eu seguir meu sonho. Ah, Matheus, Matheus. Daria tudo pra esse batom tá na minha boca. É? É. Ai, tá bom, vou quebrar seu galho, vai. Fecha os olhos. Ah, o cara... Faz biquinho. Tá bom, assim. Ai, tá bom, meu batom! Ai, tá bom, meu batom!